Até o próximo domingo, dia 28, o Tocantins deve registrar chuva intensa em diversas regiões e são esperadas rajadas de ventos de até 60 km por hora. Por isso, hoje nós vamos conversar com o coordenador da Energiza, Tony Franco. Tony, muito obrigada por nos receber. Então, primeiro eu gostaria que você explicasse a que se deve esses acumulados de chuvas elevados no Tocantins. Bom dia, né? O que leva esses elevados de chuva? Ainda é em relação ao El Ninho e também ao Atlântico Sul, uma área de convergência do Atlântico Sul que está sob influência no Tocantins, trazendo esses volumes de chuva intenso nesses próximos dias, principalmente até domingo, com intensidade de acumulado. A gente tem um registro aqui do nosso acompanhamento nesses próximos dias de até 70 milímetros de volume de chuva acumulada nesses dias. E como que a população deve se proteger nesses casos? É muito importante, assim, ter uma atenção, né? A gente está num momento de clima, né? Ele varia muito, né? E aí, nesses momentos de chuva, de tempestades que vão vir, eles normalmente vêm com ventos fortes, né? Muita descarga atmosférica, então, assim, a gente precisa, como se abrigar? Procurar ambientes fechados, né? Protegidos, residência, veículos, né? Desligar todos os equipamentos eletroeletrônicos, se proteger de condições que possam advir de riscos, né? E se tiver alguma situação adversa, se afastar dessa situação. E é possível saber quais objetos ligados à rede elétrica podem gerar risco durante as tempestades ou todos eles devem ser desligados? Normalmente, todo equipamento eletroeletrônico de uma residência, o ideal é que ele seja desligado, né? Então, assim, e não é desligar ele durante a tempestade, né? Então, assim, viu que está vindo aquela tempestade, já desliga. Já deixa todos os equipamentos desligados e você já vai evitar um risco, tanto de queima daquele equipamento, quanto também de um risco de propagação de algum curto-circuito interno da sua residência. Isso é importante, muito importante. E o que deve ser feito em locais com possibilidade de enchentes ou alagamentos? Quando se fala em locais de enchente e alagamento próximo à rede elétrica, principalmente, a população deve sair dos locais, nos avisar, entrar em contato com a gente via os nossos 0800 ou canais digitais, para a gente ir até esse local, avaliar essa condição e desligar a rede. É muito importante que a gente desligue a rede nesses locais de alagamento, para não houver um risco de acidente, de choque elétrico devido à rede ligada. E como que a população pode evitar acidentes com descargas atmosféricas? Como que eles podem se proteger? A descarga atmosférica é um evento climatológico que gera, e é muito importante a gente estar em locais protegidos. Então, evitar áreas descampadas, procurar locais fechados, residências, ficar dentro de veículos, no caso de tempestades, procurar locais seguros, principalmente, não ficar em locais descampados. A gente teve, no ano de 2023, um registro muito alto de descargas no Tocantins, mais de 5 milhões de descargas, e esse mês de janeiro não está sendo diferente. Já estamos com mais de 400 mil descargas, só no mês de janeiro. Um volume muito grande no dia 17 de janeiro, que já fomos mais de 104 mil descargas, somente no dia 17. Então, sim, a gente precisa de muita atenção nesse ponto, de volume de descargas, de descargas durante tempestades e vendavais. E o principal, se manter afastado da rede elétrica, se houver um acidente com a rede elétrica, cabo rompido, alguma situação dessa, nos acionar, acionar a Energiza via 0800, a equipe do centro de operação vai acionar as equipes de campo, deslocar essas equipes para desenerizar, garantir a segurança desse local, e aí, sim, a população pode transitar tranquilamente nesses locais, mas é muito importante isso. Quando a gente fala em queda de energia, como é que a Energiza pode ajudar a população? A Energiza pode ajudar a população, principalmente desenergizando, garantindo a segurança dos circuitos que podem comprometer o risco à vida da população. Então, se a população lá fora chegou a uma tempestade e viu uma condição de risco, um objeto sobre a rede, um cabo rompido, uma área de alagamento que está chegando próximo à rede, é muito importante nos informar, ver os nossos canais digitais, 0800, para que a Energiza vá até o local, avalie essa condição e garanta a rede desenergizada para ficar seguro, aquelas condições até mesmo para socorrer alguma vítima, a atuação dos bombeiros e defesa civil também ficar mais segura nesses momentos. Muito obrigado, Tony, pela sua entrevista. Então, siga as orientações da Energiza para evitar queima de aparelhos ou até mesmo colocar a sua vida em risco. Volto com vocês do estúdio.